E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Aí Eu já começo e eu já faço um vac Você até a hora, só que você foi carregado pelo krauk Calma, outra vez, você é vacilão Carregado pelo krauk, eu vou carregar seu corpo pro caixão Eu falo pra você que sua rima é uma farsa Se ganhar de nós é que você trouxe a ser cômodo e esfarça Eu jogo pra você com o krauk e a LP fica mais difícil, mano Depois daqui você se joga no precipício É, mano, tem um krauk lançaria aqui Senão você seria eliminado na batalha de MDI Então, mano, eu vou te explicar Porque você é uma merda que não sabe nem Tipo assim Fazer nada? Aí A inocência de uma criança é foda, eu não nego Só espero que você não fique assim também Depois do ego, tá vendo? É isso que eu vou te falar, moleque Mas você é zica e eu tô ligado que você escuta meus raps Assim como fazendo som Você acha que é ego e escolachar os caras que acham que é bom Eu falo pra você que o rap é minha sina Não preciso te eliminar, seu próprio se elimina Eu falo pra você que agora eu vou improvisando Ele fala, você fala que você acha que ele é bom Até como você tá achando É É O krauk tem que pedir filação, mas não que não Porque ele é o maior vacilado Aí Você não é bom porque ganha várias batalhas, Alec Releva, nem sempre o melhor ganha Em todas você vai porque o seu pai te leva É foda, né, sem vacilação Quero ver você ganhar todas colando em samba, pegando trem, fusão E tem que gastar de estação em estação Barulho pras rimas do Thiago e do P Barulho pras rimas do Krauk e do LP Mais uma vez Barulho pras rimas do Krauk e do LP Barulho pras rimas do Thiago e do P Rojão O Thiago impercerto Krauk terminou, Krauk começa Aí moleque, você é bom e eu falo, entende Eu tô ligado, você vai ter um futuro belo pela frente Mas aí moleque, olha só, escuta e entende Não segue o Swamy errado, pega o rap e põe na mente É, eu vou te mostrar, porque esse mês, porque eu vou te mostrar o lixo comparado ao meu talento. Tá ligado, mano, que você é, meu mano, tem o cabelo da Guilherme, mas ele é nada anel. Tá ligado, mano, que eu faço mais defesa, tá com a cor, a grade no dente, porque sua rima tá preta. Eu tô ouvindo, mano, eu só ouço a minha voz, tá com a camisa, meu mano, mas na rua não é nóis. Nem sempre ganha um campeão, e eu faço free sem maldade, mano. Eu sou campeão só de tá aqui, essa aqui é a fita, eu causo seu fim. Você foi de estação em estação e ainda tá ruim assim? Tipo assim, my check, one, two, age, nossa. Aí, aí, agora sim, o seu ego eu vou ter que martelar, porque você não tava aqui e rimou escutando Clark rimar. Lá no raio de cal, né, então eu vou ter que explanar. Se você aprendeu comigo, eu rimo mal, eu sei que tem que melhorar. É. Ele não precisa melhorar, Clark não, vou ter que estar precisando de matá-la, meu irmão. Lá no raio de cal, hein, vem! Então, vai, que peço, Aqui! Lá no raio, Clark! O que que euذاghmann moros tenho, vai, que trib São Sauvante. Então!! Esse é o que eu tenho! Não, mano, você veio e deu tropeço, eu tô finalizado sim, conheci o rap, meu recomeço, então vacilou, pra mim cê é mané, rap é meu, recomeço, eu te piso e cê beija meu pé. Rapaz, vou aproveitar essa anção é do família, barulho pras rimas do Krook e do LP, barulho pras rimas do Thiago e do P, Thiago e P, voltaram na final, certo? Que da hora, velho. Foi eu, hein Krook?